O nome do Senhor Jesus, peço oração no nome de Jesus, Senhor Jesus, meu Pai, Deus do poder, Deus do milagre, abençoa cada feirante, Senhor, abençoa cada rededor ambulante, abençoa, Senhor, cada taxista, bota táxi, abençoa cada lojista, abençoa cada farmacete, abençoa aquele pessoal que tá no leite hospital, aquele que o pai e a mãe, meu filhinho e seu ente querido, ali rima daquele leite que tá entubado no Alteir, que o médico tá achando que eu não tenho mais solução para ele, mas o Senhor Jesus, meu Pai, que é o médico dos médicos, Senhor Jesus, meu Pai, derrama milagre na direção dos hospitais, curando as pessoas doentes, que tá em rima do leite do hospital, Senhor Jesus, meu Pai, dando sabedoria aos médicos na medicina, dando sabedoria às doutoras, dando sabedoria para a ciência, às enfermeiras para cuidar das pessoas que estão doentes, Senhor Jesus, meu Pai, que você é o médico dos médicos, 12 anos, você tá na medicina, ensinando todos os médicos, Senhor Jesus, meu Pai, abençoa, salva toda a comunidade de Itapoca para o teu reino, Senhor Jesus, meu Pai, o anjo Gabriel acampando dentro do lar de cada comunidade, cada morador que mora na Itapoca, Senhor Jesus, meu Pai, abençoa o pessoal da serra, do sertão, da praia, de toda a região das catigas, abençoa e salva o povo para o teu reino, não deixe o pessoal perecer o pão da terra sem te aceitar, como legítimo, salvador da sua vida, abençoa o mineirão, abençoa também o oficial aqui barbudo, abençoa toda a família dele, lembra nós do inimigo, do laço do passareiro, do homem sanguinário, da mulher sanguinária, por trás nós, guarda debaixo da sombra das tuas asas, Senhor Jesus, meu Pai, cobre nós o teu vosso mantro, Senhor Jesus, meu Pai, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, Deus abençoe, amém, capoca o Ceará.